A Itália que aposta no rejuvenescimento da sua esquadra e olha os postos no futuro. O hockey foi de alta qualidade. Portugal finalmente, chamado a ultrapassar dificuldades, fê-lo de forma espetacular, prometendo muito para a segunda fase. 6-2. A Espanha com Turner, Vila Puig, Centel, Torres, Pauls, Trullos. Abriu o marcador. Mas Chana, sempre eu, impecável neste campeonato. Já o ouvimos. Foi um campeonato de transição para um novo figurino, que pensamos mais racional, já que 21 países numa competição com envergadura do Mundial para a mudança da filosofia de jogo, isto é, retirar-lhe expressão defensiva e dar-lhe maior capacidade ofensiva. Mas aí há que patinar ainda muito.